Eu passo os dias esperando o domingo Dormir é indiferente somente a lembrança do dia que há de vir Enche esses dias tão vazios, sombrios, tão tristes, sem ter pra onde ir Mas no domingo o sol tem mais calor O céu é mais azul e o amor é mais amor Porque, meu bem, domingo tua eu sou E noutro mundo estou, pois é só meu também Segunda-feira Terça Quarta Quinta Sexta Salve Mas no domingo o sol tem mais calor O céu é mais azul e o amor é mais amor Porque, meu bem, domingo tua eu sou E noutro mundo estou Pois é só meu também Liga É uma Música Isso é o livro difícil.